A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amor, inunda-me em Tuas águas Quero mergulhar mais fundo Quero contemplar Tua presença É o meu lugar Nada vai me separar Do Teu amor Do Teu amor Eu olho para Ti E ao Te contemplar Sua glória sobre mim Transforma-me Com Teu amor Enche-me Com Teu amor Inunda-me Em Tuas águas Quero mergulhar mais fundo Quero contemplar Tua presença É o meu lugar Nada vai me separar Entre as águas Quero mergulhar mais fundo Quero contemplar Tua presença É o meu lugar É o meu lugar Nada vai me separar Do Teu amor Do Teu amor Do Teu amor Do Teu amor Nada vai Nada vai Do Teu amor Em Tuas águas Quero mergulhar mais fundo Quero contemplar Tua presença É o meu lugar Nada vai Nada vai Me separar Do Teu amor Do Teu amor Do Teu amor Aleluia! Do Teu amor 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 Obrigado.